Força física e postura diante do público. O segurança de casa noturna precisa ter muito mais que esses atributos para cuidar do bem-estar das pessoas e do patrimônio. Acompanhe na reportagem. Vigilante é o profissional adequado para exercer atividades ligadas à segurança patrimonial e à proteção da integridade física e moral das pessoas dentro de uma casa noturna. O vigilante tem um amparo, obrigatoriamente, tem um amparo da lei 7.102, de 83, assim e regulado pela portaria 3.2, 3.6, agora de 2012. Qualquer profissional que se dedicar a atuar na função de vigilante tem que estar conforme essa portaria e conforme a legislação. E essas duas leis, essa portaria e essa lei, é regulado pelo Ministério da Justiça através da unidade da Polícia Federal. Já o vigia é uma pessoa comum que pode ser empregada para observar e fiscalizar um local. Apesar dessa diferença, os dois tipos de profissionais acabam se misturando na maioria das casas noturnas de Belo Horizonte e, embora o vigia não tenha o mesmo preparo do vigilante, costuma ser bastante utilizado em boatos de Belo Horizonte, como denuncia o sindicalista. Eu diria com segurança que a maioria das casas noturnas hoje não investem em segurança. A maioria dos contratados são pessoas totalmente desqualificadas e, além de não contar com uma boa estrutura de trabalho para que possam ter uma boa atuação no momento necessário. A atuação de vigias como se fossem vigilantes diminui custos para quem emprega, mas pode colocar em risco a segurança dos clientes. As pessoas clandestinas agem mais pelo impulso. Quando eles vão para uma boate que as pessoas passam as normas, o que eles têm que fazer, beleza. Fora isso, eles agem por impulso, entendeu? A maioria das vezes está tendo briga, eles querem jogar o pessoal para fora, os dois que estão brigando, por isso que, às vezes, essas boates acabam tendo morte do lado de fora, porque o pessoal não sabe o limite para agir com as pessoas que estão se debatendo ali. Qual é a formação ideal para um profissional que vai trabalhar em casa noturna? Bom, até o final do ano passado, a formação para o vigilante de evento, ou vigilante bancário, vigilante de indústria, era a mesma formação. Mas, a partir da portaria 3.2, 3.6, esse profissional que dedica a trabalhar em casa noturna, show, grandes eventos, esse vigilante já tem uma extensão específica, ou seja, tem um curso específico que ele tem que fazer, obrigatoriamente, para executar tarefa de vigilante nesses grandes eventos, um evento acima de 3 mil participantes. Uma boa formação é muito importante, uma vez que o trabalho noturno oferece muitas situações de risco. A questão de droga dentro do banheiro, uma das coisas mais perigosas que tem dentro da boate, que pode gerar tumulto, é o uso de droga, até mesmo o tráfico de droga dentro do banheiro de boate. Outra justificativa para um treinamento mais especializado é o fato de o vigilante ter autorização para usar armas, mas o uso não ser indicado em determinadas situações. Quanto a utilizar arma de fogo dentro de um ambiente fechado e com um volume grande de público, não é aconselhável, e muitas vezes nem mesmo permitido, haja visto que outras pessoas, outros não envolvidos naquelas consequências, naquela ocorrência, podem serem afetadas. Mas o sindicato sempre aconselha o vigilante, a questão ética, o bom análise do momento, para saber que tipo de atuação...